Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone, olha onde que eu estou, na colina da primavera, em Rio Bonito, olha que lugar bacana, lugar de muito verde aqui, e desde já já quero agradecer a todos vocês que tem sempre acompanhado meus vídeos, meu muito obrigado, que Deus continue te abençoando, se você gostou do canal, sentiu de ajudar o canal, venha ser membro do canal, apenas R$ 2,99 por mês, estará ajudando aí a nós mantermos o conteúdo aí para o canal, tá ok? Vamos nós conhecer colina da primavera, tá? Estarei apresentando para vocês esse lugar que pertence e faz parte de Rio Bonito, depois da vinheta, roda a vinheta! Tchau! 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 Meus amigos, vamos nós na continuidade desse vídeo. Cheguei aqui, no lugar de muito verde, tem um cavalo ali, olha, ele viu o drone, olha só que legal, vamos chegar perto dele aqui para ver, olha aí que bonito o cavalo, tem uma mancha branca na cara ali, olha, ele está ventando um pouquinho, mas eu estou fazendo esse voo aqui com o Mini 2, da DJ, olha só, ali ele está olhando, fica curioso né? Vamos passar para cá, olha só, pasto verdinhozinho, os cavalos só curtindo esse pasto bonito aí, olha aí, olha, que legal, olha aí, vamos virar de novo para ver como é que ele, ih, apareceu umas três, que isso, eu não tinha visto, olha ali ó, estão curiosos, acho que ele escutou o barulho do drone e veio ó, olha ali, que legal gente, olha só que bonito, opa, deixa eu ver aqui, vamos chegar até aqui, olha esse cavalo ali gente, que legal meus amigos, olha, olha aí, ó, não vou, não vou acomodar eles não, deixar eles tranquilos, e vamos falar para vocês que eu estou aqui na colina da primavera né? Como eu falei no começo do vídeo, está aí o Ronaldo e a Roberta né? E estamos aqui, fizemos, fazendo esse voo aqui na colina da primavera, fica em Rio Bonito, Rio Bonito é o estado do Rio de Janeiro, colina da primavera, um lugar bem bacana, né? Conhecido aí por muitos, essa linha passa lá no centro de Rio Bonito, olha só ali, tem um cavalo por ali, vamos para cá, vamos ali no bairro aqui na frente né? Que tem bastante bastante casa, bastante moradores, e vim aqui mostrar esse lugar bacana para vocês, colina da primavera, né? Colina da primavera, um lugar muito legal, vou levantar um pouco o drone aqui, para não se aproximar muito das casas, olha, tem uma piscina ali embaixo né? Um lugar muito bonito, é, olha só, tem bastante casa aqui, né? Parece que tem muito, muito sítio aqui né? Pelas casas que você vê, parece ser um sítio né? É um lugar de festa, muito legal, tá aqui na frente a igreja católica né? Mas é bem bacana, bem no alto aqui, vamos chegar um pouco ali com o drone, vamos aproximar com o drone ali, para mostrar para vocês essa igreja grandona aqui, muito legal né? Um detalhe onde ela foi construída, olha só que bacana, tem uma escada ali ó, olha só, muito legal, bem cuidadinha, ali tem luz de planta em volta dela ali ó, que legal, bem grande aqui né? Muito bacana, muito bacana, a igreja católica aqui da colina da primavera, olha ali ó, tá vendo? bacana, vamos voltar para cá e vamos descer, muito legal gente, eu nunca tinha vindo aqui né? E nunca vim né? Só é o drone que estou sobrevoando aqui, mas nunca entrei, não tinha entrado aqui no bairro, olha só que bonita a piscinona ali ó, que legal, muito bacana, para se morar né? Bacana, deve ser tranquilão aqui, colina da primavera, é... Olha só que bacana, aqui na frente tem umas casas ó, né? Estou lá na beira do asfalto, o rapaz falou que tinha umas casas aqui, que né? Não mora ninguém, é tipo uma vila, não sei, olha só aqui embaixo, muito legal né? Olha as casas aí, tudo aí embaixo ali ó, que legal né? Pena que está tudo ali né? Sem... Essa casa aqui acho que tem gente morando né? Tem uma piscina, mas ali não, ali ó, parece que está tudo no mato né? Vamos sair fora daqui, vamos até ali embaixo, dali vou retornar de novo E já quero agradecer a todos vocês que têm sempre acompanhado o meu trabalho, meu muito obrigado né? Fazendo esses voos bacana pela natureza, esses voos recreativos, muito obrigado a você que tem me seguido, tem sempre gostado do trabalho né? Dos vídeos que eu tenho postado, muito obrigado e agradeço a todos né? Aqueles que são membros do meu canal, muito obrigado né? Sempre continue falando que Deus te dê em dobro aquilo que você tem abençoado né? Tenha aí ajudado o canal, muito obrigado tá bom? E você que chegou agora e gostou do conteúdo Eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativa o sininho aí para receber os novos vídeos que serão postados Lembrando a vocês que eu posto vídeo quarta e sábado, quarta e sábado né? Sempre tem vídeo aqui no canal, quarta e sábado tá bom? E se você gostou, deixe seu comentário aí, tá? Muito obrigado, eu vou me despedir de vocês né? Aqui, valeu! Um forte abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Fui! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!